Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Na casa do seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu assinei um neto sem poder Fiz até um jotazinho pra impressionar você E você não lembrou Você só quer rolê Tá só na rebedeira pra se aparecer E eu fiquei até essas horas E na voz de você Você queria o quê? Trai, trai sim Trai E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí não nome na mão pra do povo Trai, trai sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Eu assinei um neto sem poder Eu assinei um neto sem poder Fiz até um jotazinho pra impressionar você E você não lembrou Você só quer rolê Você só quer rolê Tá só na rebedeira pra se aparecer E eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria o quê? Trai, trai sim Trai, trai sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim E trairia de novo E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Seu nome na boca do povo